E aí pessoal, vamos falar sobre fontes alimentares, a recomendação de ingestão diária e por fim um cardápio quando envolve a vitamina E. Uma vitamina de extrema importância porque é um composto antioxidante extremamente forte no seu corpo. A recomendação diária varia, na verdade ela não varia, não depende do gênero, ela é de 15 miligramas por dia, tá bom? Então quando a gente pega sobre a tabela da USP envolvendo principalmente sobre a composição dos alimentos que são separados em categorias diferentes, eu peguei todas as categorias dessa tabela e citei como as quatro principais fontes quando envolvem a vitamina E. A primeira categoria relacionada sobre carnes e derivados sempre estará no formato de 100 gramas de alimento mostrando a quantidade em miligramas de vitamina E. Você percebe que carnes e derivados não são boas fontes de vitamina E, porque em 100 gramas de peito, a principal fonte proteica quando envolve carne relacionada sobre vitamina E contém apenas 0,8 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Acabei de mostrar pra vocês que a recomendação é de 15 miligramas por dia, tá bom? Quando você pensa sobre a asa de frango em 100 gramas contém 0,74 miligramas de vitamina E, O contrafilé em 100 gramas contém 0,61 miligramas de vitamina E e o peito de frango com 0,49 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa sobre cereais e derivados também não são boas fontes de vitamina E, porque 100 gramas de quinoa contém 2,4 miligramas de vitamina E. É difícil atingir 100 gramas de quinoa e você vai precisar de pelo menos 700 gramas pra conseguir atingir essa recomendação caso você use apenas quinoa como fonte dessa vitamina. O amaranto com 1,1 miligramas de vitamina E, a semente de chia com 0,5 miligramas de vitamina E e a ervilha com 0,1 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa nas 4 principais frutas que envolvem a vitamina E, e olha que interessante isso, ao consumir 100 gramas de polpa de açaí por dia, você já consegue atingir exatamente, ou praticamente exatamente, já que a recomendação é de 15 miligramas, a recomendação de vitamina E. Em 100 gramas de polpa de açaí contém 14,7 miligramas dessa vitamina. O kiwi em 100 gramas, 2,8 miligramas de kiwi. O avocado com 2,07 miligramas de vitamina E. E a amora preta com 1,1 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas desse alimento. Quando você pensa sobre leguminosas e derivados, também não são boas fontes de vitamina E, na verdade são péssimas fontes dessa vitamina, onde 100 gramas de soja contém 0,95 miligramas de vitamina E. Quando você pensa no grão de bico, 0,74 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. O feijão fradinho com 0,73 e a vagem com 0,31 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa sobre leite e derivados, também não são boas fontes de vitamina E, porque em 100 gramas de leite em pó contém 3,21 miligramas de vitamina E. Serão necessários em torno de 500 gramas de leite em pó para conseguir atingir a recomendação diária dessa vitamina, se você escolher apenas vitamina E. O leite de vaca integral com 0,09 miligramas de vitamina E. O desnatado com 0,05 miligramas. E o semidesnatado com 0,03 miligramas de vitamina E a cada 100 ml desse alimento. Quando você pensa sobre ovos e derivados, a gema do ovo de codorna em 100 gramas contém 2,29 miligramas de vitamina E. O ovo de codorna inteiro com 1,08 miligramas. O ovo de galinha inteiro com 1 miligrama de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. E a gema do ovo de galinha com 0,87 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa sobre pescados e frutos do mar, também não são boas fontes de vitamina E, porque a cada 100 gramas de lula contém apenas 1,74 miligramas de vitamina E. A sardinha com 1,27 miligramas. O polvo com 1,2 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. E o camarão com apenas 0,56 miligramas dessa potente vitamina. Quando você pensa sobre sementes e oleaginós, aqui acabam sendo boas fontes, principalmente a amêndoa. A amêndoa disparada é uma ótima fonte de vitamina E, porque em 100 gramas desse alimento, você já estoura a recomendação de sugestão diária de vitamina E com 25,6 miligramas dessa vitamina. A castanha do Brasil não fica tanto pra trás, já que também ela é considerada uma boa fonte. A cada 100 gramas de alimento, você tem 6,29 miligramas de vitamina E. O pistache com 2,86 miligramas e a macadâmia com 0,54 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa em vegetais e derivados, última categoria, a pimenta caiena a cada 100 gramas contém 29,8 miligramas de vitamina E. Obviamente, você não vai consumir 100 gramas de pimenta caiena, mas a abóbora cabotiá a cada 100 gramas contém 5,72 miligramas dessa vitamina. Então, 300 gramas de abóbora, você já consegue atingir a recomendação diária dessa vitamina. O agrião em 4,5 miligramas e o espinafre com 1,83 miligramas de vitamina E a cada 100 gramas desse alimento. Já que a recomendação diária da vitamina E é de 15 miligramas por dia, se a gente for pensar num cardápio envolvendo 4 refeições, ou seja, café, almoço e jantar, acaba sendo a mesma coisa. E o lanche da tarde, pensando exclusivamente para conseguir atingir a recomendação de fontes de vitamina E, obviamente, você pode adicionar outros alimentos nesse cardápio, poderia iniciar o café da manhã ofertando 100 gramas de kiwi, mais ou menos em torno de 2 unidades de kiwi, que já vai bater o total de 2,8 miligramas de vitamina E. Quando você pensa no seu almoço, 100 gramas de asa de frango junto com 70 gramas de abóbora cabotiá, você já consegue atingir a recomendação aí de 4,5 miligramas de vitamina E, ou um total de 9 miligramas de vitamina E, se você somar o seu almoço com o seu jantar e você repetir a mesma refeição. Logo, quase você atinge a recomendação diária de 15 miligramas de vitamina E. Quando você pensa sobre o lanche da tarde, você poderá escolher 50 gramas de castanha do Brasil para ofertar 3,2 miligramas de vitamina E. Quando você soma toda essa refeição citada no café, no almoço, no lanche e no jantar, você consegue atingir facilmente as 15 miligramas de vitamina E, que é a sugestão da recomendação de ingestão diária dessa potente vitamina. Inclua essas fontes no seu dia, não é necessário, é uma das poucas vitaminas que a deficiência é bem rara de ser acometida, até porque ela também está presente em diversos óleos, mas não entra nas categorias da tabela da USP. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha atendido. E é isso aí, até o próximo vídeo. E é isso aí, até o próximo vídeo.